E a gente começa o nosso programa da comunidade de hoje, me dá o horário, são 11 horas e 4 minutos já, dando um alô pra todo mundo ligado com a gente pelo Facebook, olá pessoal que tá ligado com a gente pelo Facebook, alô você que já tá aí preparado com o celular pra mandar seu vídeo, mandar sua foto, mandar aquele recado pra família, hoje é sexta-feira, um ótimo fim de semana pra todo mundo e sexta-feira que antecede o carnaval, então fica ligado e se cuida porque o carnaval passa e tem todo ano e depois do carnaval fica só o que sobra da gente, tomara que sobre tudo de você, tá? Vamos ficar esperto aí, vamos começar o nosso programa da comunidade trazendo notícias de trânsito, pelo menos 5 pessoas ficaram feridas em um acidente na noite desta quinta-feira lá no bairro de Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, quem conta pra gente é mei chapeamos detalhes. Já passava de 8h30 da noite aqui na Avenida Maxi Teixeira, no bairro de Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. O Corsa Classic passava aqui na avenida quando, segundo informações de algumas testemunhas que estavam no momento desse acidente de trânsito, o motorista do veículo teria dormido ao volante e teria batido aqui nesse poste de distribuição de energia. Aqui no local ainda há marcas da freada desse carro. Dentro do veículo estavam 5 pessoas, o motorista, o homem, duas mulheres e uma criança de 5 anos de idade. Os ocupantes desse veículo ficaram feridos. Os populares que estavam aqui no momento do acidente chamaram o SAMU. Essas pessoas foram encaminhadas para um hospital aqui da capital para receberem atendimento médico. Até agora não há informações sobre o quadro de saúde dessas vítimas. Agora a gente pode perceber que pode ter sido um caso de descontrole, perdeu a direção do veículo, não sei se cochilou, não sei se de repente teve que desviar de algum outro carro, não vou fazer aqui nenhum tipo de comentário com relação a bebida alcoólica nem nada disso, porque tinha uma criança no veículo e eu quero crer que a pessoa tenha responsabilidade com os outros passageiros de dentro do carro. Mas uma questão a gente precisa ressaltar aqui, cadê a cadeirinha da criança? Será que a criança estava na cadeirinha? Não se esqueçam, a criança numa hora dessas com um acidente vira airbag para os adultos. A criança é a primeira que sofre, ela tem os ossos muito mais frágeis, a pele muito mais sensível. Então no caso de incêndio, no caso de corte por causa de vidro que quebrou e tudo, a criança sempre é a primeira que sofre mais. Então vamos manter aí a responsabilidade com relação às leis de trânsito. Tem criança dentro do carro? Coloca a cadeirinha, gasta um pouquinho mais, mas garante a vida e a guarda dessas crianças. A gente continua falando de acidente de trânsito, dessa vez a gente vai lá para o Tarumã. Um motorista de uma picape modelo Hilux de placas 2151 causou um grave acidente na tarde de ontem na Avenida do Turismo, lá no Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. Olha só, você vê aí a imagem nesse momento aí? Segundo a polícia militar, pelo menos dois homens ficaram feridos. Testemunhas informaram que o condutor da picape estava supostamente embriagado. Ele teria causado o captamento de uma Kombi e depois coligiu com um poste de energia elétrica. O condutor fugiu e os dois homens que estavam na Kombi foram atendidos pelo serviço de atendimento do serviço móvel de urgência. Vamos ver aí o momento do acidente. Cadê? Coloca de novo o vídeo para mim aí do momento do acidente. Olha aí, ele sai correndo. Olha isso. Vamos lá ver. Passa o carro vermelho. Lá vem a... Olha só que tragédia. Lá vem a picape e pode ser que ele tenha causado o acidente um pouquinho antes, tá? Ele deve ter causado o acidente lá em cima e acabou rodando a pista e bateu nesse poste de energia. Olha a garrafa. Volta essa imagem. É por isso que o Ryan botou essa observação dentro do Dallaud. Eu falei assim, Ryan, onde é que tu tirou isso aqui, Ryan? Uma garrafa de vinho na calçada. Olha a garrafa de vinho ali na calçada. Olha a garrafa de vinho. Tá vendo a garrafa de bebida alcoólica? Olha a garrafa de bebida alcoólica. No local onde foi o acidente, que você viu na imagem que o condutor saiu de dentro da picape. Saiu da picape. Ou seja, graças a Deus ele não teve nenhuma gravidade. Mas olha só. Olha aí. Bateu no poste, foi parar lá atrás e olha a garrafa de vinho ali. Ou seja, pode ser, pode ser que ele tivesse consumido bebida alcoólica. Pode ser. 11 horas e 9 minutos. Infelizmente, esses últimos dias, esse dia, essas últimas 24 horas aí, teve muitos acidentes registrados. Mais um acidente, dessa vez, na AM-010. Duas pessoas morreram e uma ficou ferida nesse acidente da AM-010. Quem conta essa história pra gente é Meisha Piama. O acidente foi por volta de 4 horas da tarde, no quilômetro 64 da AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara. Os dois carros vinham em sentidos contrários, tanto a S10 quanto a caçamba. A picape S10 teria colidido com esse caminhão. O impacto foi tão forte. O motor da S10 ficou no meio da estrada. Dois óbitos, um casal que vinha dentro da S10. Eles foram identificados como Gutenberg, de 42 anos, e a médica Caroline Cipriano, de 36. Ela teria acabado de sair de um plantão na zona rural do Rio Preto da Eva, quando estaria vindo para a capital amazonense, quando esse fato aconteceu. Uma terceira vítima, que também estava dentro da S10, identificada como Temistóteles Ribeiro, de 58 anos, foi retirado por populares e encaminhado para um hospital do município do Rio Preto da Eva. O motorista da caçamba, o senhor Alberto Araújo, de 65 anos, não teve nenhum ferimento. O corpo de bombeiros foi acionado para o local. Chegou 10 minutos depois para a retirada dessas duas vítimas que vieram a óbito, que morreram no local. Elas estavam presas ferragens. Nesse vídeo, você vê o momento com alguns populares tentando ajudar. Segundo informações, esses dois veículos vinham em alta velocidade. Os dois corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por uma perícia para ser liberado para a família, já que um motorista era carioca e a médica era do estado de Minas Gerais. Nas redes sociais, muitas pessoas se manifestaram lamentando o fato ocorrido com essa médica, que era bastante conhecida na capital amazonense. Agora, as causas desse acidente serão investigadas. Obrigada, Meisha Piyama. Olha só, sabe o que a gente verifica nesse caso desse acidente? Infelizmente, parece que eles estavam sem cinto de segurança. Pela foto que a gente vê, os corpos todos jogados ali pelos bancos, ali atrás, pode ser que os dois estivessem sem cinto de segurança. O motorista, graças a Deus, não teve nenhum problema. A estrada de Presidente Figueiredo é uma estrada que tem muito buraco, né? No caso, a M010, o Tony está me corrigindo aqui, a estrada de Rio Preto da Eva é uma estrada que tem buraco, é uma estrada que, infelizmente, está com muitos desníveis na estrada. Estava chovendo, a gente vê nas imagens que o chão estava molhado. Traz as imagens novas para mim do acidente, principalmente do chão, onde tem aquela parte do motor da S10. A gente vê que estava molhado o chão, não se sabe se, de repente, ele perdeu o controle, cochilou, se derrapou nessa rua. A gente só sabe que, infelizmente, foi um acidente que levou duas pessoas. E não sei se o cinto de segurança poderia ter salvado, mas olha só como é que ficaram os corpos jogados assim no banco, né? O que pode levar a crer aí que nessa porrada toda, nesse acidente todo, pode ter sofrido alguns traumas dentro do veículo. O que foi que aconteceu, obviamente, né? Porque eles morreram por causa do acidente. Mas o cinto de segurança poderia ter salvado? Talvez o motorista tivesse com o cinto de segurança e foi o que teve aí menos problemas de saúde, né? Que é o motorista, o condutor. A gente manteve contato com a Suzã para saber o estado de saúde do senhor Temir Estocles Ribeiro Neto, de 58 anos. Mas, até o momento, a Suzã não deu retorno do estado de saúde desse outro passageiro que foi atendido e foi retirado com vida de lá de dentro desse veículo. Um acidente feio, com o motor perdido, perda total a picape, né? A picape S10. Mas, infelizmente, 11 horas e 13 minutos, um motorista de táxi perdeu o controle do veículo e caiu no espelho d'água na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, ali no Parque 10, na zona centro-sul da cidade. O acidente ocorreu na tarde de ontem. O motorista não sofreu ferimentos. E o acidente aconteceu depois de uma chuva. O vídeo do acidente foi compartilhado nas redes sociais. Segundo a nota da Leão, o taxista estava com o GPS. Menino, como pode isso quando caiu no espelho? Ele seguiu o GPS perdido, acho que dentro ali do estacionamento da Leão, que passou por uma reforma recente, inclusive. Não sei se esse espelho d'água já fazia parte da Leão antes, eu acho que não. Não me lembro desse espelho d'água ali na frente. Mas a gente sabe que a Leão passou por uma reforma recente e ele perdeu. Agora me diz como é que ele foi parar nessa calçada enorme, que a gente está vendo que é uma calçada. O estacionamento está ali em asfalto. Se perdeu no GPS e passou direto caindo no espelho d'água. Menino, que coisa, né? A gente viu essa notícia logo cedo no 6 Horas Notícias e a gente vê que o espelho d'água realmente é bem rasinho. Ele provavelmente encostou ali no concreto, mas a gente percebe no primeiro momento que o carro não sofreu maiores prejuízos. Tomara que não, para que o motorista que é taxista recupere o seu veículo para poder voltar para o trabalho. 11 horas e 14 minutos, vamos embora com dica. Dica de Emerson Santos, porque Emerson Santos traz mais uma oferta para a gente lá da Zona Leste no Minuto Oferta de hoje. Muito bom dia, Márcia. Muito bom dia, você telespectador do programa da comunidade. Hoje é sexta-feira, sextou e eu estou aonde? 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 Na bola do produtor aqui na Zona Leste de Manaus para te dar uma dica muito bacana no Minuto Oferta. Principalmente para você que vai pegar a estrada, para você que está precisando aí de um pneu, está precisando dos serviços para o seu carro. Sabe onde eu estou? Aqui, shopping dos pneus multimarcas. Olha, alinhamento, balanceamento, troca de óleo e filtros, bateria, peças e serviço de freio e suspensão, desempenho de rodas e muito mais. São serviços para você que está precisando para o seu automóvel. Você encontra aqui no Shopping dos Pneus, multimarcas aqui da feira do produtor na Zona Leste de Manaus. Eu sei que você está precisando, seu carro precisa e olha, carro é um bem, viu? Então você tem que cuidar muito bem dele e ir no melhor lugar que você sabe aqui. Shopping dos pneus, multimarcas, serviços, peças e é claro, pneus na super oferta e promoção. Já estou cuidando de um carro aqui. Agora é o seguinte, você que é telespectador do programa da comunidade, um voucher, aliás, são dois, viu? Presta atenção, são dois vouchers que neles está incluído aí alinhamento, balanceamento de quatro rodas, mais rodistas de calibragem de pneus para carro de passeios, viu? É só mandar uma mensagem de texto ou um WhatsApp agora, para o número 992-33-3979, 992-33-3979. Vai mandando agora a sua mensagem de texto ou o seu WhatsApp, porque você vai concorrer daqui a pouquinho a esses dois prêmios aqui, do Shopping dos Pneus, multimarcas. Está na sua tela aí o número, 992-33-3979. Quer ganhar? Quer ganhar? Quer ganhar? Então manda mensagem de texto e também um WhatsApp. Daqui a pouco eu volto, Márcia! Muito obrigada, Emerson Santos, que traz sempre ótimas dicas para você que está aí do outro lado e para mim também, que estou aqui de olho nas ofertas e oportunidades, boas oportunidades do Emerson Santos. Muito obrigada pela audiência no nosso Facebook, muito obrigada pela audiência também nos nossos telefones, aí o pessoal que está ligando para a gente, né? Muito obrigada também pelo nosso WhatsApp, pessoal ligado com a gente pelo WhatsApp, 992-07-0090, a gente está ligado com você que está aí do outro lado também pelo nosso WhatsApp. Olha, você que está aí do outro lado pode ligar para a gente, liga para a gente aqui no 3307-3951 e 3307-3952, liga para a gente, manda mensagem pelo nosso WhatsApp, manda uma mensagem pelo nosso WhatsApp, né? Fica ligado com a gente aí, 11 horas, 18 minutos ao nosso telefone, e o Facebook também está ligado com você ao vivo. Obrigada pela audiência de todo mundo no Facebook. Tem telespectador na linha do programa da comunidade? Alô? Alô, bom dia. Bom dia, a ligação vem lá do Puraquequara, tudo bem? Tudo. Eu quero a gente fazer uma denúncia, uma tela para o secretário de Segurança, para colocar o meu policiamento ali perto do campus daqui da Zona Leste, porque ontem o meu filho não tem sido assaltado. Um ano atrás a minha filha foi preso por dois homens, num carro, que se não fosse a ajuda de Deus, a gente levou a Ana. Uma mulher na época, ela tinha 16 anos, ontem foi uma menina, 8 e 7 horas da manhã, assaltaram uma amiga dela lá naquela parada de sentido de cair, que seria muito perigoso. Os professores orientam os alunos, orientam os pais, mas isso aí é coisa da polícia, fazer a rota por lá no horário de aula, 7 da manhã e 5 da tarde. Por uma, não, a maioria vão tudo para o terminal, porque não tem segurança nenhuma, nenhuma. A minha filha estive aqui no Puraquequara, 8 horas da noite, porque tem que ir para o terminal, porque não tem como ficar a relé dos assaltantes lá, não, porque eles não estão escolhendo se é velho, se é novo, o que eles sejam. Então, eu gostaria que o secretário de segurança fizesse uma olhadinha mais um pouquinho para lá, ou alguma coisa fizesse, eu vou levar para uma parada para os alunos em frente, a porta ali, onde tem segurança, que é muito perigoso. Mas, por favor, secretário de segurança, dê uma olhadinha, mais um carinho, para aqueles alunos lá, de estudo lá, em defesa. É o campo, qual é o endereço que fica o campo ali, qual é o endereço que a senhora está reclamando da falta de segurança, diga para a minha rua. É no campo ali daqui do Juiz, ao lado do Caíte. Ok, a gente recebeu a sua denúncia, fale com a nossa produção agora, que a produção vai anotar direitinho esses dados para a gente mandar para a Secretaria de Segurança Pública para poder entender todas essas ocorrências. Mas deixa eu dizer uma coisa para a senhora, seus filhos fizeram um boletim de ocorrência com relação a esse assalto. Alô? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aí do outro lado. A produção já pegou essa ligação. Deixa eu dizer uma coisa. É extremamente importante que mesmo que seja roubado só um celular, faça a ocorrência. Tem que fazer a ocorrência ou no site, ou vai lá na delegacia. Se você foi assaltado, de repente, assaltado, se você foi furtado, levaram o seu carro, arrombaram o seu carro, é extremamente importante que você vá até a delegacia fazer o boletim de ocorrência. Não entra nessa história de ah, eu não vou fazer nada não, daqui a pouco alguém pega ele, prende. Por que isso é importante? Todas as ocorrências policiais, os boletins que são realizados e que a polícia acaba levantando, faz uma estatística. E ela faz um mapa para poder verificar quais são os pontos que têm mais assaltos, quais são os horários, para poder fazer a distribuição das viaturas. As viaturas não circulam pela cidade de qualquer jeito não. hoje eu resolvi ir lá para a Zona Leste. Olha, nós temos aqui 100 viaturas. Vamos botar 20 para a Zona Leste, 20 para a Zona Norte, 20... Não. Eles estabelecem a quantidade de monitoramento, a quantidade de viaturas para poder fazer essa rota, fazer esse rodízio na cidade toda, dentro do número de, primeiro, de população, o número de moradores naquela zona, e pelo número de assaltos. É uma estatística, tem que ser feita essa estatística, para poder distribuir igualmente todos os números, tanto das viaturas de quatro rodas, quanto das viaturas de duas rodas, que são os nossos policiais militares que estão em motos. Então a gente precisa ter essa estatística. É por isso que levar a notícia do crime, levar a denúncia do crime até a delegacia, colabora para que seja feita uma estatística e a polícia possa dividir essa viatura, dividir esses trabalhos, o policial militar. Tem que ter demanda, né? O diretor está me ajudando ali. Tem que ter demanda. Tem a demanda? Então vamos atender de acordo com a demanda. Ok? Olha, são 11 horas e 22 minutos. Vem para cá, Altamiro, do Show de Ofertas. Fica aqui do meu lado. Tudo bem, Altamiro? É ótimo. Tem Show de Ofertas no domingo? Show de Ofertas, é mesmo. Todos os domingos agora aqui no SBT. Um prazer imenso estar com vocês. Essa emissora, né? Super agradável, sinal bacana. Gente, Show de Ofertas, né? Todos os domingos, agora no SBT, das 9h às 10h da manhã, com muitas promoções. Promoções, que promoções? Por exemplo, tudo que a gente falar, supermercado, roupa, quais são as ofertas que você vai trazer no programa? Programa Show de Ofertas da cidade. Por exemplo, nós temos carro com entrada de R$ 1.000,00 parcelado e até 12 vezes. Já imaginou? Olha, R$ 1.000,00? R$ 1.000,00. Nós temos carro com R$ 1.000,00 de entrada, nós temos Gol, temos Celta, temos... Só veículos. Só veículos. Só veículos. Show de Ofertas da cidade. Show de Ofertas da cidade. Carro que você... 2019 pode ser o ano que você vai comprar o seu... É semi-novo, né? Semi-novo. Nós temos carro 2018, coladinho. Não, eu sou favorávelíssima a semi-novos. Eu falei aqui um dia desse e por causa disso a gente pode aproveitar muito essas super promoções pra quem tá com dinheiro aí e não tá conseguindo comprar um carro novo, não tem problema. Compre um semi-novo e vai pra curtir a vida com a família, né? Sem dúvida, sem dúvida. A única diferença é o preço. Lógico que o preço do carro semi-novo tem um desconto super especial. E o programa Show de Ofertas da cidade nós estamos há mais de 20 anos. Você entendeu? Agora, graças a Deus, aqui no Espírito. Agora aqui na casa. É, na casa. Mais uma vez, de 8h às 9h às 10h da manhã, com o gol, com a entrada a partir de mil reais, parcelada em 12 vezes. Mas temos vários carros, nós temos lá próximos de 50 carros. O carro do seu sonho vai estar no Show de Ofertas da cidade, nesse domingo, a partir das 9h às 10h da manhã. Qual é o horário? Mais uma vez, é isso. Convido todo mundo pra assistir. Convido todos vocês que estão nos assistindo agora, que eu tenho certeza que esse programa aqui também é líder de audiência no horário, com certeza mesmo. Você entendeu? Então, o programa Show de Ofertas da cidade, todos os domingos, a partir das 9h às 10h da manhã, com o carro com a entrada a partir de mil reais, parcelada em 12 vezes no cartão de crédito e o restante em 48 vezes aí pelos bancos. Trabalhando com todos os bancos, taxa pequenininha, pequenininha, no Show de Ofertas da cidade. Bem-vindo aos bons negócios. Vem! Já daqui a pouco vou apresentar o carro. Vem, né? Olha, isso aqui é importante, taxa de juros bem pequenininha. Exatamente. Obrigado, Ademir. Obrigado. Tudo bom, até o próximo. Muito obrigado mesmo. Sucesso, tá? Sucesso pra você também. Ok, obrigado. Tchau, tchau. São 11h24min, você que tem do outro lado, a nossa produção recebeu um vídeo de um morador na zona leste, mostrando como é que fica a rua quando chove. O vídeo é uma sátira, porque a comunidade não aguenta mais esperar por uma solução pra rua Hilário Gurjão. Essa rua que vocês estão vendo a partir de agora é a Hilário Gurjão. Ela fica aqui no Jorge Teixeira, etapa 4, na zona leste da cidade. Você olhando uma rua como essa, você pensa que o que ela está fazendo nessa rua? Tem asfalto, pessoas passeando, carros estacionados. E de repente, é só de chamar a atenção para olhar para um outro lado. Ou seja, o final dessa rua, que é onde tudo acontece. É isso mesmo. O final da rua é esse que você está vendo. E aí nós tivemos aí um vídeo, esse vídeo que vocês estão vendo a partir de agora, foi um morador aqui dessa área que mandou pra gente. O nome dele é Eliseu Curtem. Ele mandou esse vídeo pra gente, até num tom de sátira mesmo, mostrando o que acontece quando chove aqui nessa área. Ou seja, uma parte toda asfaltada e a outra parte desse jeito. Aí você vendo no vídeo que ele fica com os pés na água, aí ele vai andando, ele vai mostrando a situação. Inclusive aí, gente, já sabe que entra água na casa de todos os moradores. Por isso que o Eliseu resolveu fazer esse vídeo pra mostrar aqui pra todo mundo o que acontece nessa rua Hilario Guujão. E quem aparece no vídeo, né, foi o Eliseu. O Eliseu mora aqui nessa área e vai falar aí da indignação, né, Eliseu? Quando chove, não dá pra sair de casa, né? Exatamente. Quando chove aqui, alaga tudo. Tipo assim, alaga muito mesmo. Aqui, a rua, ela é completamente... Fica cheio de água, que parece uma piscina. E não tem como a gente andar pela rua quando chove. Chove, alaga muito mesmo aqui. Você mora aqui há um ano, mais ou menos? É, eu moro aqui há um ano, um ano mais ou menos. Mas o meu pai trabalha aqui há muito tempo. Porque tinha uma sua casa antigamente aqui, nesse ponto. Acho que tem uns sete anos que ele trabalha aqui. E desses sete anos, sempre a rua foi assim. É desesperador, né? A gente acordar de madrugada e a água tá quase entrando na casa da gente, né? Ainda mais a gente que tem filho pequeno também, né? Muitos têm filho pequeno também. Da hora de ir pra escola, não tem como ir. Chega na escola, a criança toda molhada, toda suja. Melhor ficar em casa, né? E você deve estar olhando desse lado, o Daniel, mostrando que tem um trator. Realmente tem um trator. Fazendo um serviço aqui, retirando aí a areia do igarapé. Até porque quando essa areia está no igarapé, ela vira também muita lama. E por isso estão tirando pra fazer uma obra que ninguém sabe que obra vai ser essa. E que eles estiveram aqui pra fazer alguma coisa. Pra mostrar que poderiam aterrar e poderiam escavar aí desse igarapé. Até agora ninguém tá entendendo que tipo de obra é essa daqui. Mas o que se consegue ver é que abriu um espaço pra que pudesse passar os carros. As pessoas pudessem andar pela área, porque já estava assim de uma forma que as pessoas também não conseguiam andar por essa área aqui. Nesse local, a irmã do Eliseu, que nós mostramos logo no início aqui, ela é cadeirante. E ela tem que passar por aqui todos os dias fazendo esse trajeto aqui, saindo dessa área e entrando na casa. Pra passar aqui na areia com cadeira de roda, realmente é uma coisa, é um sacrifício. Tava um rio isso daqui, ela veio na cadeira dela, né? Passando por aqui, temos de cair. E eu moro bem ali na frente. Aí veio uma situação dessa, foi uma cena dessa. É muito difícil, eu já me acordei pisando na água com meus filhos. Aí meu marido fez a mureta dali, mas vara por trás do muro. É muito difícil aqui, é muito difícil. Já caiu aqui? Eu já, não foi a primeira vez não, várias vezes já. Eu também já caí? Não vou mentir não. Já caiu também? Já caí, com meu filho pequeno, já caí. E já, mano. Bom, essa é a situação aqui da rua Hilário Gujão, que fica no Jorge Deixeira 4, né? Aqui é a quarta etapa. Nós estamos vendo aqui que tem aqui uma escavadeira, que está fazendo um serviço que ninguém sabe qual é, porque começa e não termina. Que é essa informação que nós temos aqui dos moradores. Uma pena ver tudo isso e ver que os moradores que não merecem passar por uma situação como essa, estão passando porque está faltando um olhar do poder público. aqui para essa área da cidade, aqui na Zona Leste da capital. Obrigada, Patrícia. De Paula, olha, são 11 horas e 29 minutos. Em nota, a Seminf informou que vai enviar uma equipe ao local para verificar a situação. Eu quero saber que tratou é aquele. Que tratou? A gente viu que tem areia ali, tem uns pedaços de troncos de madeira. Que tratou é aquele? Não é serviço da Seminf? Porque se a Seminf está dizendo que não vai mandar uma equipe ao local, ele não disse que está sendo feito serviço nem nada lá, porque ninguém sabe que tratou é aquele. Aquele trator está ali para quê? Que serviço é aquele que está sendo feito por aquele trator? Essa é a pergunta que não quer calar. Agora, como que a pessoa que é menos favorecida sofre com a atuação? Infelizmente, olha aí o trator. Que trator é esse? E a cadeirante está lá, sem conseguir trafegar direito. 11 horas e 29 minutos. Você que está do outro lado acompanhando a gente, vamos para mais uma dica do Emerson Santos no nosso Minuto Oferta? Vamos? 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 Travou, travou. Travou não, gente. É uma draga? O pessoal está tentando descobrir o que é aquele trator ali. Daqui a pouco a gente volta com o Emerson Santos, lá da Zona Leste, que vai trazer mais um minuto do oferta. O que é, Chicão, aquele trator? O que é o trator, Chicão? É uma trafadeira. O que é que tu falou, Rui? Uma draga, Rui, falou. É uma draga? Para dragar? Ah, tá, ok. É uma pá mecânica, né não? Não sei. Ele fala e depois ele se cala, né, gente? Ele solta no peito da pessoa e depois ele se cala. Olha, é importante dizer... Corta aí, vai. Olha aí. Eu acho que... É, eu não sei. Eu acho que eu não sei. Eu acho que eu não sei. Só sei que eu não sei. Vem cá atrás pra mim, Sam, olha aí. E olha quem trabalha aqui perto de cabelo, tu viu? O David quando chegou aqui tinha cabelo, o Rui quando chegou aqui tinha cabelo, tá todos os dois careca agora. Olha aí, ó. Chicão também tinha cabelo, também tá careca. Tá uma situação precária aqui, ó. Ele usa boneca, ele tem vergonha ainda. O David já perdeu a vergonha e o Rui também já perdeu a vergonha. 11h31, vamos lá lá pro Rio Piorini, denúncia no nosso programa da comunidade. Quero falar com o telespectador. Alô? Alô. Rio Piorini! Quem tá falando? Meu nome é Matheus. Matheus? Isso. Matheus, vocês estão sem água na torneira, no chuveiro, na mangueira? Não tem água aí? Não tem água. Desde ontem, às 8h da manhã. Desde ontem, às 7h da manhã? Às 8h. Desde 8h às 8h da manhã, ou seja, já tem mais de 24 horas, a gente tá vendo, já são 11h30, não chegou nada de água. Como é que vocês foram pro trabalho? Como é que mandou a meninada pra escola? Como é que vocês estão se virando, Matheus? Ah, a gente tá se virando aqui, emprestando o vizinho água, as coisas. No vizinho tem água por quê? Ele tem poço artesiano? Isso. Ah, o vizinho se virou no poço artesiano. Agora, quem depende da concessionária do serviço, que tá fornecendo serviço de água, tá ferrado, tá sem água em casa? Tá sem água. Tá a rua toda assim, tá o bairro todo? Bairro todo, o vizinho. O bairro todo sem água? Todo sem água. Tu sabe me dizer se rompeu alguma adutora, se tá vazando água em algum lugar aí no bairro, ou foi defeito mesmo, sabe Deus aonde lá? Lá na concessionária? Eu acho que foi na concessionária lá, porque não disseram nada, não anunciaram nada. E agora é nada. Vocês ligam pra lá e eles dizem o quê? Não, nem chamam. Tá mudo o telefone? Isso, tá mudo. Tá mudo, tá surdo, tá tudo isso o telefone? Isso. Vamos tentar manter contato com a Águas de Manaus, que é o nome da concessionária agora, que tá atuando na cidade, né? Águas de Manaus, pra poder saber o que tá acontecendo. Tenta falar com alguém por telefone de lá. Quero ver alguém me ligar aqui pra me dizer o que tá acontecendo lá no Rio Piorini. O que tá acontecendo no Rio Piorini? Porque Águas de Manaus não tá fazendo serviço direito. A gente tá vendo o morador da Rio Piorini reclamando que tá sem água desde ontem. Oito da manhã, nove, dez, onze. Já são vinte e sete horas sem água. Vinte e sete horas sem água. Obrigada, Matheus. Produção, pega a ligação do Matheus, que tá falando com a gente lá do Rio Piorini, e procura saber o que tá acontecendo, produção. Bora, bora. Liga lá pra Águas de Manaus. Tenta falar com a assessoria, pra saber o que tá acontecendo lá no Rio Piorini, porque os moradores estão dependendo da boa vontade dos vizinhos, que conseguiram dinheiro lá, né? Porque trabalho e tudo, conseguiram fazer um poço artesiano. Porque quem não tem poço artesiano em casa, tem que fazer o quê? Pegar emprestado e ficar sem água, esperar chover, pegar água da chuva. Ah, por favor, já tá cansando esse serviço precário da Águas de Manaus. Já tá cansando esse serviço precário da Águas de Manaus. Vamos lá lá pro Grande Vitória, que lá no Grande Vitória, os moradores estão reclamando que as ruas estão tomadas por mato. Inclusive, eles precisam andar por meio do matagal, como se estivesse numa mata mesmo, na floresta, pra poder chegar até o outro lugar que eles querem, pra poder trafegar no lugar, porque tá tomado por mato, com falta de infraestrutura. Wanderlei Modesto traz a denúncia. Rua Caxias, o bairro é Grande Vitória. Grande é o bairro, mas de Vitória não tem nada. E aqui no começo da Rua Caxias, nós encontramos uma piscina formada pela chuva, do lado esquerdo, pneus marcando que tem buraco. A rua, totalmente precisando de infraestrutura. Aqui na frente, tem geladeiras jogadas no canto da rua, muito lixo, muito mato. E esse é o motivo da reclamação dessa mulher, da dona Edivana Fernandes, que mora aqui há um ano. Mas segundo informações dela, há 15 anos, a Rua Caxias está nessas condições. Até aqui, ela é trafegável. Daí pra lá, é intrafegável. E ali naquela ponte, a ponte do rio que cai, como está sendo apelidada, as pessoas passam já com medo de cair, porque toda vez que chove, a enxurrada abalança a ponte. Dona Edivana, quer dizer, esse é o motivo da sua reclamação, é falta de infraestrutura. Isso, olha só o matagal aí, ó. Ali só lama, ó. Não tem como nem descer um carro ali pra deixar, uma moto, deixar o nosso gás. Eles não querem descer porque a gente tem medo de ficar atolado lá. Aí só mato, ó. Alexandre, essa situação aqui não é fácil, né? A situação nossa é crítica, né? Que a gente vai lá na Seminf, e diz que essa rua aqui já está concluída. E olha aí, ó, matagal. Está nessa situação difícil. Olha só, gente, a gente pode ver aqui que tem muitas crianças aqui querendo um lugar pra brincar. Mas a brincadeira deles é subir esse barranco aqui, ó. A brincadeira dessas crianças é subir esse barranco e descer ali, ó. Olha só a altura do barranco. Muitas pessoas saindo de casa nesse momento. Aqui desse lado aqui, o morador já colocou umas telhas pra conter o barro que tá desabando. Olha só. Olha aqui como é que fica a situação. Desse lado aqui, muito mato. E aqui pra frente, é o que você tá vendo aí. É uma rua que tem começo, tem meio, mas não tem fim. O fim dela é isso aqui, ó. É uma tragédia. Aquela casa lá, tá pra desabar. Olha o pessoal da ponte ali, ó. Essa ponte é a que dá acesso à segunda etapa do bairro Grande Vitória. Olha só o lodo. Cuidado aqui, Vinícius. Mostra aqui o lodo aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui pra cair, meu amigo. Nilza, tá doida que eu caia, né, Nilza? Eu vou cair não, Nilza. Olha aí. Márcia! Eu caio ou não? Vou cair não. Cuidado, Vinícius. Olha aqui, olha. Gente, meu Deus, olha só. Aqui acaba a rua, praticamente. A rua Caxias termina aqui, porque daqui pra lá é só mato, lama e o descaso. Aqui, olha. As imagens do Vinícius. Dá um zoom, dá um zoom. Você pode ver a continuação da rua Caxias que dá acesso à segunda etapa do bairro. Mas olha só. Muito difícil, muito complicado. Os moradores aqui, muita gente não quer falar porque não quer se identificar. Não quer dizer que mora aqui. Esse é o problema do pessoal não querer dizer que mora aqui nessa rua. Nada contra quem mora aqui, não. Mas olha só, essas casas aqui podem desabar também. Olha aí. As imagens do Vinícius. Tem duas casas que podem desabar a qualquer momento. E aí, olha. O ônibus passa ali em cima. Mas tá. Tava o ônibus ali, olha. Antes ele entrava aqui. Mas agora não entra nem sapo e nem grilo. Porque a rua está emprestada. As imagens são de Vinícius Modesto. Reportagem de Vanderlei Modesto, homem do Sapato Azul, para o programa agora. Que rua, gente. Que rua. Que rua é essa? Não é rua. É um emaranhado de sujeira com asfalto, com mato alto. Isso não é jeito de viver. Isso não é jeito de ninguém viver. A pessoa não pode viver desse jeito. 11 horas e 37 minutos, a gente não teve até o momento uma resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura para essa demanda aqui, para essa solicitação lá do Grande Vitória, que como Vanderlei... E olha, pneu! É um perigo esse pneu. Esse pneu é um perigo. Olha o mosquito da dengue. A gente não pode esquecer que nós estamos em período de chuva. Não pode deixar pneu assim. Está chovendo. Vai dar dengue. Tirem esse pneu. Achem uma outra forma de fazer protesto. Atenção, moradores do Grande Vitória. Achem uma outra forma de deixar pneu no meio da rua para molhar o pneu, para entrar água no pneu e acumular ali, proliferar o mosquito. É desegipte. É o perigo. Vai ficar todo mundo doente. Tire esse pneu daí e destrói esse pneu. 11h38, tem ligação na linha do programa da comunidade, diretor, lá no Japim. É isso? É isso, diretor. 11h38, tem ligação ou é? Ligação do Japim. Alô? Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? É a Genilce, aqui do Japim. Denilce, é a Japim 1 ou a Japim 2, Denilce? A Japim 2, meu amor. Nós vamos lá, 42. Está sem água aí no Japim 2, é isso? Estamos quase 15 dias sem água. Sua água sobei na madrugada, Marcelo, irmã. Qual é a área ali do Japim 2? Qual é a rua? É a rua Henrique de Navarro. Já chegou a água do mês 4 para pagar. Hoje chegou a outra conta de água do mês 4 para pagar, sendo que ainda nem acabou o mês. de março. Agora, Denilce, me explica, como é que chega a conta de água se não tem água na casa de vocês? Pois é, isso que eu perguntei hoje do rapaz, como é que vocês vêm no começo do mês de março para fazer outra conta de água do mês 4, sendo que ainda nem terminou o mês de março e a gente ainda nem pagou ainda a conta. Chegou do mês 4, de abril? Já, chegou do mês 4. E nós, hoje é dia 1º de março ainda? Isso, se você ver com isso que essa água da Amazô, sei lá, tem essa empresa ou seja, eles não estão aferindo o consumo exato, eles estão jogando ali o fornecimento de água para o... como é que eles dizem ali? Faz um levantamento ali para o... Tem um termo aí que acabou me fugindo agora? Ou seja, eles não têm certeza de quanto vocês estão consumindo para poder fazer a conta. Isso é uma injustiça com a gente. É uma injustiça. É uma injustiça. É uma injustiça, realmente. Mas o que fazer com quem reclamar porque a gente vai para reclamar e eles botam maior dificuldade e falam coisas que não têm nada a ver com a situação dessa falta de água. E a gente já está com 15 dias sem água aqui no bairro. Precisa eu me acordar como eu cujo da minha avó, eu me acordo 3h30 para encher o tamburão, lavar roupa, lavar louça. Isso é uma vergonha para... Porque só tem água de madrugada. De madrugada, Márcia. Que horas a água vai embora? Que horas a água para de cair? A água vai embora 8h da manhã e volta só 3h da madrugada. 3h da madrugada. E aí você não tem condições de tomar banho a não ser que você guarde a água? Você não tem condições de limpar a casa, de dar descarga no banheiro? Isso. 11 horas e 40 minutos, Denise, a produção vai falar com você para a gente pegar o teu contato e fazer uma reportagem aí no Japim 2. Atenção, Japim 2, sem água. Assim como a gente trouxe ainda há pouco lá no rio Piorini. Onde é que tem água, minha gente? Me diz. Só tem água quem tem poço artesiano? É isso mesmo, produção? Só tem água quem tem poço artesiano? Não é isso, Tony? Também do rio. Ah, quem mora também nas proximidades de Garapés. Aí tem água, né? Água da chuva. Tem calha. Quem tem calha para poder pegar água da chuva. Aí consegue, né? Juntar água. Porque se for depender da torneira, não consegue. Tem cacimba ainda. Tem cacimba na cidade. Tem cacimba, com toda certeza. Cacimba, balde, tudo isso. Olha só, vamos embora para Irunepé agora? Cadê a sirene? Cadê a sirene? A polícia civil prendeu nessa quinta-feira lá em Irunepé um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Quem conta os detalhes para a gente é Vitor Gouveia. Cadê as imagens? Traz as imagens para eu ver a atuação da polícia. Esse aí foi o homem que foi preso por tráfico de drogas. Olha aí. Papel filme. Isso aí não é para enrolar a comida, não. Não é para enrolar a tapeué com a comida, não. Esse papel filme é para droga. Você vê dinheiro ali. Essas são as primeiras imagens. Daqui a pouco que eu vou trazer para você essa reportagem completa. Olha de dinheiro que tem. Olha lá a droga ali. É, traficante. Foi preso. Vai sair de circulação. Ainda bem. Vamos para o presidente Figueiredo primeiro. Daqui a pouco eu trago esses detalhes. De Irunepé. Lá em presidente Figueiredo, um homem de 24 anos foi assassinado a tiros dentro de casa. Dentro de casa. Ele foi executado. Mexa a piama traz os detalhes para a gente. O crime foi por volta de 10h30 da noite na rua Juma no bairro Sol Nascente no município de Presidente Figueiredo que fica a poucos quilômetros aqui dessa estrada onde nós estamos. A vítima foi identificada como André Guilherme Barbosa de 24 anos. Segundo informações de algumas testemunhas que estavam no local uma dupla chegou na residência já arrombando a porta. Esses dois homens entraram encapuzados e passaram a disparar vários tiros contra um André que morreu dentro da própria casa. Segundo a polícia que já está investigando esse caso o André poderia não ser o alvo dessa execução e sim o primo dele que morava na mesma casa. Ele não tinha nenhuma passagem pela polícia e nem estaria envolvido com nenhum tipo de crime ilícito. ele trabalhava em uma grande empresa do município de Presidente Figueiredo mas que há uma semana estaria dispensado do trabalho por alguns problemas pessoais. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal onde deve passar por exame de necrópsia e ser liberado para a família. A equipe da 37ª Delegacia Interativa de Polícia já está investigando esse caso para tentar chegar a essa dupla que executou esse jovem de 24 anos. 12 horas e 43 minutos minha gente se isso realmente for verdade mais uma vez é reforçado o que eu falei ontem para vocês. Você lembra que ontem no programa da comunidade eu disse assim olha não é porque é família e está no sangue a gente tem que ficar agarrado neles a vida inteira não. Às vezes o familiar ele escolhe um caminho errado. Ele está lá dando um erro no buraco com cocô até o final do pescoço lá e o cara é parente tem que estar junto com ele lá não sai de perto vai seguir tua vida mas avisa o dia que tu quiser sair dessa enrascada que tu se enfiou e quiser sair verdadeiramente conte comigo mas até lá não vou viver a tua vida não posso viver a tua vida o homem morava com o primo que supostamente de acordo com as primeiras informações que meia chapiama traz pra gente pode ser o grande era ele o alvo nessa execução o primo não o homem que trabalhava direitinho não tinha nenhuma passagem pela polícia não tinha nenhum problema com ninguém e ele foi assassinado covardemente a polícia vai investigar pra descobrir a autoria e saber realmente se o alvo era o primo ou não porque se não se fosse o primo se for realmente o primo alvo olha só que injustiça que esse pessoal cometeu mas tráfico de drogas não é justo tráfico de drogas acaba indiretamente com milhares de famílias distribuindo droga por aí vamos agora sim pra Irunepé onde a polícia civil prendeu na quinta-feira lá no município um homem envolvido com o tráfico de drogas quem conta os detalhes é Vitor Gouveia a polícia civil do estado do Amazonas através da delegacia interativa de polícia do município de Irunepé prenderam um cidadão identificado como Matheus Alves Xavier de 28 anos o Matheus ele foi preso com 15 trouxinhas de cocaína 3 pedras da mesma substância ilícita e 400 reais em espécie que é oriundo aí do tráfico de drogas os policiais informaram que eles chegaram até esse cidadão através de uma informação anônima dos moradores do bairro Santo Antônio lá do município de Irunepé eles informaram a polícia que esse cidadão que o Matheus estaria traficando drogas lá no bairro e também estaria recrutando menores para trabalhar para ele no tráfico de drogas foi então que os policiais começaram as diligências cercaram a casa do Matheus e acabaram prendendo ele lá na frente da casa dele ele estava no momento lá traficando drogas dentro da casa dele foi encontrado mais drogas e ele acabou sendo preso em flagrante por tráfico de drogas e também por corrupção de menores agora ele está lá no distrito integrado de polícia do município para os procedimentos cabíveis volto com vocês aí no estúdio obrigada Vitor Gouveia são 11 horas e 46 minutos como eu gosto quando a polícia faz prisão por tráfico de drogas quero os aplausos para a polícia Ricardo os aplausos para a polícia porque os traficantes são homicidas indiretos tem traficante que é homicida direto porque vai lá cobra a dívida mata a pessoa tortura e esses traficantes que não tem nada de homicídio ainda nas costas mas mata indiretamente os jovens mata o amor dos filhos pelas mães pelos pais mata os relacionamentos mata a vida e a família a tranquilidade tira a tranquilidade das famílias amazonistas esse homem aí esse homem que foi preso por tráfico de drogas esse que foi preso tá aí esse aí esse aí pra mim ele indiretamente é um homicídense não esse aqui é honesto tá deus de sousa não tá deus de sousa gente bem agora aquele outro lá de Eiruna é pé né aquele lá de Eiruna é pé não aquele lá de Eiruna é pé tá preso vai pagar o que tá devendo na sociedade 11 horas e 47 minutos sete homens foram detidos suspeitos de integrar uma quadrilha responsável por fazer arrastões na cidade a polícia chegou até eles depois de rastrear um dos celulares que eles haviam roubado acreditem olha só como é que a polícia age adoro esses telefones que são rastreáveis quem conta a história é Valdir Adriano os celulares amontoados em cima do balcão desta delegacia são roubados eles haviam sido tomados de assalto minutos antes por uma dupla de criminosos que estava nesta motocicleta ela também foi apreendida pela polícia fomos acionados por um motorista de táxi que informou que teve seu veículo que estava realizando a troca de pneu do seu veículo quando os indivíduos se aproximaram de uma motocicleta com uma arma de fogo e subtraímos o seu celular o proprietário conseguiu acionar a nossa viatura com o GPS conseguimos localizar através do GPS onde estava o celular e quando nós estávamos chegando na casa de pronto a vítima já reconheceu um dos infratores que estavam entrando na casa no momento foi na hora que as nossas equipes da 30ª CIPOM com a do Sargento Oliveira Mello juntamente com a Força Tática também que deu apoio adentraram lá o recinto encontraram vários indivíduos de atitude suspeita e vários celulares foram encontrados lá dentro do recinto também os criminosos estavam praticando diversos arrastões nas zonas norte e leste da capital quando a polícia recebeu a informação quando fizeram a abordagem em uma casa onde o GPS de um dos celulares foi localizado foi o momento em que todo o restante da quadrilha apareceu e todos foram levados até aqui na delegacia do sexto dia pelo menos dois dos sete suspeitos detidos foram reconhecidos por vítimas elas não paravam de chegar no sexto distrito integrado de polícia onde o caso foi registrado a arma usada nos assaltos não foi localizada os criminosos indiciados vão responder por roubo majorado e associação criminosa relojão bonito daquele né é muito bom de fazer cortesia com o chapéu do outro viu o relógio bonito no braço do outro que estava lá se ajeitando para poder aparecer bonito na televisão 10 reais o Tony só pode pagar 10 reais no relógio tá certo o Tony que o Tony não vai falir por causa do relógio agora o outro que está roubando fica com o relógio dourado bonito grande no braço né porque não tem capacidade para trabalhar só é capaz de roubar é esse aqui ó vai já aparecer aqui ele arruma o cabelo assim pra frente e um relógio que eu vou te falar viu relógio dos outros qual é a graça que tem tu ficar com o relógio olha aí é esse aí aquele ali de azul acabou de arrumar o cabelo ali esse aí olha aí olha o tamanho do relógio Tony coitado trabalha igual o filho da mãe aqui meu Deus do céu todo dia vem fica aqui na câmera quebra trabalhador quebra trabalhador só compra um de 10 reais 10 reais esse aqui é o não se encrenca com ninguém até apanhou no braço 11 horas e 50 minutos tá bom já viu já tá bom vem cá Cleice vamos bora falar de comida olha gente a outra tá me cortando tá chateadinha Vanessa tá chateadinha comigo hoje Vanessa Vanessa não tava nem me dirigindo aí o Ivan foi bem ali o Ivan pegou o rádio tá me tirando desde a hora que ela pegou calma Maria do Plávio olha aqui olha cadê cadê o aborrecimento eu não posso mais aborrecimento não vou colocar chegou chegou o Ivan pra tirar chegou o Ivan pra tirar tua graça o que a gente vai fazer hoje hoje a gente vai fazer bom dia hoje a gente vai fazer uma receita que é argentina né esse sanduíche ele é muito consumido lá no Aroma Café e se você for lá você vai encontrar essa receita saborosa que é o choripan é um sanduíche de chouriço né linguiça de suína e vai acompanhar um molho chimichurri que é um molho picante é um molho muito saboroso e você vai aprender a fazer sanduíche hoje com uma pimentinha também que eu trouxe aqui pra você e com molho mostarda que eu também adoro sou doida por mostarda molho de mostarda com as sementes da mostarda olha só isso aqui que delícia ninguém nem adianta ficar com dor de dente pra ir não que ninguém vai comer não hoje só eu esse aqui é o chimichurri o chimichurri é apimentado é apimentado também lembrando que você também pode ganhar dois vales refeições dois vales refeições aqui na no nosso programa da comunidade no agora ou pro café da manhã ou pro almoço porque lá no aroma café lounge tem café da manhã e tem almoço telefone pra contato do aroma café lounge tá aí na tela 991 954200 o endereço fica ali no bolevar álvaro maia e você pode ligar 3307 3950 e dizer eu quero participar da promoção do agora premiado de hoje porque eu quero comer lá no aroma café daqui a pouco a gente vai fazer a receita com o Cleison né Cleis daqui a pouco a gente faz a receita né como é que é o nome da receita choripan choripan é o nome da receita e já tá ali pronto e eu vou comer hoje horrore você que tem do outro lado fica ligado porque tem um super recado da Hariane da Mondelli Brasil fala Hariane promoção Mondelli Brasil você mais moderna a cada 200 reais em compras você ganha um cupom pra participar dos sorteios de panela elétrica microondas celular máquina de lavar e TV venha você também seu revendedor e conquiste a sua independência financeira e ainda ganhe gente muitos prêmios além das novidades que você encontra em Moda Fitness Moda Jeans e Lingerie e você pode também estar concorrendo a esses prêmios maravilhosos procure logo uma de nossas quatro lojas na Rui Barbosa Eduardo Ribeiro Manoa e Zona Leste você também pode nos encontrar nas redes sociais no Facebook e Instagram ou ligando no nosso call center no 3211 3111 Mondelli Brasil a marca da moda Márcia com você Obrigada Ariane olha são 11 horas e 53 minutos você que tem de outro lado acompanhando o programa agora a gente vai chamar aquele cabra bonito que acabou de aparecer aqui trazendo notícias lá de Parintins dois dias da abertura do Carnailha 2019 uma reunião acabou definindo na tarde de ontem toda a estrutura de organização de segurança da festa esta notícia e outras notícias Tadeu de Souza traz pra gente direto da ilha Alô Márcia Alô amigos do Agora Alô Parintinense estamos voltando com as informações aqui da ilha Tupi da Banana Márcia o nosso primeiro destaque é com relação a reunião que você confere nas imagens de Zé Pimentel a reunião com todos os pais com todos os alunos pais de alunos aqui na escola estadual de tempo integral 7 Glaucio Gonçalves é que o 7 desde que foi inaugurado em 2011 nunca recebeu nenhuma manutenção e agora o prédio está comprometido agora o prejuízo é maior as aulas foram interrompidas o prédio está interditado não pode receber alunos nenhum pode cair pode desabar tem o risco de desabamento devido a sua situação devido o problema na sua estrutura e quem está conosco nos fala dessa do resultado da reunião de ontem que você tem as imagens do Zé Pimentel é a gestora Cristiana Oliveira agora professora qual é a solução bem foi debatido em reunião apresentado para todos os pais a planilha dos locais né então desde do centro paroquial São José Operário onde apresenta 6 salas assim como o Nopar que apresenta em média 9 salas assim como a Universidade Garantido que apresenta 10 salas então tudo isso foi colocado para os pais os valores né que cada departamento desse está trabalhando né pra logo logo após o carnaval a gente já ter um resultado né porque a nossa preocupação Tadeu é o reinício dessas aulas obrigado aqui a gestora do SES então está aí então temos aí tem o São José Operário que é uma escola que fica na paróquia São José Operário na zona oeste da cidade de Parintins tem o Nopar que fica no centro da cidade de Parintins tem também a Universidade do Folclore do Garantido e qual é a outra professora? o outro seria o a Unopar o São José e a Universidade do Garantido porque as demais foram descartadas porque o prédio em si só tem 3 salas não suporta não suporta né no momento é isso que nós temos para apresentar é isso que a Secretaria está trabalhando para logo logo recomeçar ok então está aí portanto há todo o esforço os alunos não podem perder a aula temos agora aí o recesso do Carnailha do Carnaval e em seguida as aulas devem terminou o Carnaval a aula deve iniciar agora tudo isso aqui Márcia é resultado da irresponsabilidade o ano passado o ex-secretário de educação foi alertado dessa situação aqui o governo passado foi alertado dessa situação aqui pela coordenação da Seduc e lamentavelmente ignorou estava mais preocupado com outros assuntos do que em cuidar da educação no interior do estado vamos falar agora de Carnailha 2019 ontem aconteceu uma reunião na sede do governo municipal no palácio da Jonas Pedrosa presidida pelo prefeito Frank Migacia com todos os segmentos envolvidos do Carnailha que começa neste domingo com o desfile dos blocos irreverentes o desfile dos blocos irreverentes é uma atração à parte mácia é homem vestido de mulher é mulher vestido de homem um se esquece de tirar a fantasia continua com ela enfim mas é carnaval é alegria e o prefeito Frank Migacia falou conosco a respeito da organização do Carnailha sim nós tivemos uma reunião aqui com a área de segurança a área social a área da organização do Carnailha para tomar todos os cuidados necessários dá todo o apoio à polícia militar à polícia civil ao corpo de bombeiro à guarda municipal aos seguranças que serão contratados temporariamente para atuar nesse Carnailha para vocês terem uma ideia envolve aproximadamente 150 trabalhadores que serão contratados temporariamente para a realização de três noites de carnaval então é uma logística muito grande mas que é tomada de cuidados para que a gente possa oferecer o máximo de segurança a todos os foliões e visitantes que vêm aqui para o Carnailha Márcia eram esses os destaques aqui da ilha Tupinabarana bom final de semana a você e a todos volto com você aí no estúdio esse Tadeu é uma figura vocês viram o que ele falaram? olha o que ele falou olha tem gente que vai lá para os bloquinhos são muito divertidos os homens se vestem de mulher as mulheres se vestem de homens e tem homem que não tira depois a fantasia tu se veste de mulher na fantasia não joga para o Tadeu não quero saber tu tá bom 11 horas e 58 minutos tem ligação aqui no nosso programa da comunidade fazer a primeira ligação que é a denúncia de escola não é isso Vanessa? não foi isso que a gente acertou? ah tem outra denúncia de escola eu pensei que era alguém que estava ligando para a gente mas não é não é denúncia de escola daqui da cidade olha nós não tivemos contato com a Águas de Manaus e em nota Águas de Manaus que estava agora pouco a gente estava recebendo aqui a denúncia do Rio Piorini que está sem água lá no Japim está sem água e Águas de Manaus disse para a gente que está fazendo um reparo de emergência no reservatório do Campos Elísios e prejudica o abastecimento nas zonas norte, oeste, centro-oeste de Manaus que pode apresentar oscilações ao longo do dia o serviço de manutenção foi finalizado durante a madrugada e o abastecimento está sendo normalizado aí eu questiono Rio Piorini fica na zona norte não é isso? zona norte só que Rio Piorini veio dizendo que está cinco dias gente sem água cinco dias cinco dias sem água não foi isso? Rio Piorini quem está reclamando que está 24 horas quase 48 horas sem água foi o Japim não foi isso? Japim que está sem água aí a semana toda e cadê por que está sem água no Japim? porque aqui a Águas de Manaus diz para a gente que está sem água nesses outros pontos oeste, norte e tudo e zona sul que é Japim está sem água por quê? é a pergunta que não quer calar mas a gente espera que a Águas de Manaus responda para a gente o mais rápido possível olha só uma ventania destruiu o telhado da Escola Municipal Imaculada Conceição no Planalto e atrapalhou o ano letivo porque os alunos tiveram que ser remanejados foram suspensas as aulas os responsáveis pelos alunos não reclamam da escola mas pedem a reforma urgente claro coloca para mim no ar a Escola Municipal Imaculada da Conceição funciona aqui na rua A10 conjunto a Juricaba aliás aqui é Planalto e bem aqui na entrada da escola tem um aviso informando aos pais de alunos que participaram de uma reunião que a escola está com as aulas suspensas aliás aqui estudam em média 400 crianças do ensino fundamental a idade das crianças varia até 6 anos de idade dia 15 de 3 de 2019 conforme combinado na reunião com os pais divulgaremos a previsão do tempo estimado para a conclusão da reforma o que aconteceu aqui no dia 20 ou seja quarta-feira passada um fenômeno da natureza ou seja um forte temporal que caiu sobre a cidade de Manaus que arrancou a árvore levou carro levou telhado de casa fez casa desabar afetou aqui também a escola e aí contra a natureza não existe defesa não adianta dizer que a culpa é da gestora que a culpa é dos professores porque não é a culpa também não é da semédia você vai culpar a Deus? coitado de um ser humano vivo culpar a Deus pra quê? isso aí é efeito da natureza foi um temporal as aulas estão suspensas para consertar o telhado o que que é isso? é que o telhado foi afetado e aí o telhado fica em tempo de desabar se é para os alunos vir pra aula e correr o risco de acontecer uma tragédia é melhor suspender a aula e esperar que a semédia resolva o problema que não tá fácil essa escola aqui é a quarta da relação pra que seja ajustado esse problema e aí como é que fica? a gestora não tem culpa os professores são aqui pra lecionar a gestora tá aqui que não pode gravar entrevista também porque a semédia só com a autorização da semédia pra gravar entrevista eu também não posso mostrar o telhado por quê? porque a gestora também não vai permitir porque se ela permitir ou se os professores permitirem sabe o que vai acontecer? por que que permitiram? e a gente não está aqui condenando nós não estamos aqui condenando a semédia nós não estamos aqui condenando os gestores nem os professores estamos mostrando a realidade dessa escola que está com as aulas suspensas até a segunda ordem já teve a reunião com os pais conversaram pra lá conversaram pra cá os pais estão tudo bem então vão passar a tarefa olha só como é que vai ficar a coisa os professores gestores vão passar a tarefa e os alunos levam pra casa e fazem em casa até que seja resolvido o problema tá aqui daqui pra dentro eu só entro sem gravar é o que eu vou me informar agora pra saber tá certo? segura aí eu vou tentar falar com alguns pais que também não querem se identificar tem medo de represália porque dizem que a escola é uma escola boa onde a aula é bastante boa mas aí teve essa situação olha só ali a gente pode observar por aqui mostra aqui Vinícius ali olha olha o vento o que que fez ali foi o vento e essas telhas são bastante antigas então esse telhado aqui olha foi esse telhado aqui que foi afetado aqui a escola funciona gosto muito da gestão e é difícil é difícil você encontrar quando uma escola pública com uma boa gestão quando o sistema funciona então aqui não é culpa delas é a infraestrutura infelizmente da escola mesmo é porque essa escola aqui já é antiga gente segundo informações aí dos gestores das pessoas que trabalham aqui na escola a escola é antiga e a única mãe de família que resolveu falar com a gente foi essa aqui ela não quer ser identificada ela não quer dar o endereço dela não quer dar o nome também as imagens são de Vinícius Modesto essa é a portada de Vinícius Modesto somos do sapato azul para o programa agora 12 horas e 4 minutos em nota aqui a nota da CEMED a CEMED informou que as obras de reforma do telhado da escola municipal Imaculada Conceição vão começar até o final da primeira quinzena deste mês início da segunda quinzena até o dia 15 vai ficar tudo sem aula até 15 dias ainda por se tratar de uma obra que vai mexer com a estrutura do telhado da unidade as aulas serão suspensas a CEMED reforça ainda que o ano letivo dos estudantes não será prejudicado e que as aulas serão repostas 12 e 4 está esquentando a panela aí Cleison está esquentando a panela vamos fazer daqui a pouquinho depois do intervalo mas ele já trouxe um aqui que está montadinho que eu vou pedir para dividir daqui a pouco eu vou dividir com o Ivan Nascimento olha aqui aroma café lounge daqui a pouco a gente vai aprender a fazer a receita do como é o nome? Choripan Choripan bonito é quando a pessoa mexe mais em você do que no celular gostei disso aqui muito legal vamos para o intervalo olha só que coisa legal daqui a pouco a gente vai trazer a receita desse super sanduíche argentino a gente volta já já não sai daí não e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.